Música Tudo em volta está deserto, tudo certo Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot Baby, baby, há quanto tempo Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Um filhote de leão, raio da manhã Ando, meio desligado Eu nem sinto Música 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 Música